Saindo da estação de João Pessoa, no bairro do Varadouro, na esquina Santa Rita, cidade de Santa Rita. Primeiro vamos parar na estação Ilha do Bispo. Hoje, 2 de agosto de 2023, numa quarta-feira. Esta é a CBTU João Pessoa Paraíba Brasil. Estamos na segunda parte do vídeo. Fizemos um vídeo anterior a esse, indo daqui para a Cabedelo e voltando. Veja lá, tá certo? E agora estamos fazendo a segunda parte, no lado esquerdo do VLT. Ali a estação é a Terminal Rodoviário, Internacional, aliás, Terminal Rodoviário. Interestadual e Municipal, em João Pessoa, no bairro do Varadouro. Tem o ônibus da Progresso, tem o ônibus da Real. Chegando um da Real agora. Chegando um também da Rio Tinto. Aqui vai para Mamanguá, vai para Rio Tinto, Areia. Antiga Central de Polícia, aliás, reformada. E aqui é o bairro do Varadouro. E o trem está se dirigindo para a próxima estação Ilha do Bispo. E aqui é a antiga fábrica de refrigerante Sanhauá, aí, ó. Antiga Sanhauá. Essa ladeira aí é aqui da início à Avenida Rua da República. E aqui é a antiga Matarazzo. Olha, a antiga fábrica Matarazzo. Quando eu era criança isso aí funcionava. Hoje, está entregue aí ao morro, ao ferrujo. Passando sobre o viaduto da Ilha do Bispo. Aqui já é bairro Ilha do Bispo. Aqui, ó. Na divisa do rio, já é Ilha do Bispo. É o bairro onde eu nasci. Estamos do lado esquerdo do trem, do VLT. Aí é uma subestação de esgotos. Desta área. Ali é a antiga fábrica Cinepá, né? Que chamava Portela. Ali é uma fábrica de cimento, ó. Está desativada. Ali é onde eu nasci. É onde é aquele viaduto. Não tinha esse viaduto da Vio Respa. Eu nasci e me criei ali, ó. Essa aí é a praça Índio Piraji. E aqui é a Travessa Redenção, ó. Essa avenida aí, ó. Travessa Redenção. E do lado do trem, do lado direito, é a Avenida Redenção. Essa aí é a Travessa. E do meu lado direito aqui é a Avenida Redenção. Essa daí é a Travessa Redenção. Na Ilha do Bispo. Nos bairros mais antigos de João Pessoa. E aqui é a editação da Ilha do Bispo. Onde eu morei por muitos anos. Quando eu vim voltando de Santa Rita, eu já vou vim filmando do outro lado, viu? Vocês vão ver isso do outro lado quando eu vim voltando. Aqui, onde aconteceu aquele acidente com as duas composições, já. Há uns cinco meses atrás, ó. Onde o trem bateu com o trem de frente. Foi aqui, ó. Nessa estação da Ilha do Bispo. Ele deu uma parada pro outro passar, mas como passa que não vai ter o outro. Esse é o bairro da Ilha do Bispo. Como o outro já passou, ele vai seguir a viagem. Estação Ilha do Bispo. Depois do alto do Mateu, é Bahia. Depois do Bahia, Vazinova. Mas que fizeram outro aqui, eu não sei. Até chegar em Santa Rita, ainda tem outro. É Ilha do Bispo. Vamos sair do bairro da Ilha do Bispo, após a ponte, e entrar no bairro do alto do Mateus. Bom, vamos sair da Ilha do Bispo. Agora é alto do Mateus. Já passou a ponte, já é alto do Mateus. Ainda tem uma segunda ponte, ainda. Vai entrar em Brasília de Palha. Brasília de Palha é uma localidade muito antiga aqui em João Pessoa. Quase ninguém fala. Isso aqui antigamente era tudo casa. Aí, tiraram. Aqui é conhecido como Brasília de Palha. Aí, uma substituição da cajeta, de esgotos. Do alto do Mateus. Estação alto do Mateus. Estação alto do Mateus. Na volta, estarei filmando no lado de lá. 20 milhões. Algo do Mateus. Rodro. E aí, Após para a ilha 다음. Carta. E aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora Olha aí, o que tá sentado é erro.